E está valendo a segunda participação do Brasil nesta Copa América. A partida desta noite faz com que o técnico Mário Jorge Lobo Zagallo participe pela 74ª vez dirigindo a seleção brasileira entre a seleção olímpica e a seleção principal igualando-se ao Saldonze Vicente e Ítalo Viola. O Brasil participou 27 vezes. Está disputando a partida número 135 na Copa América. Aí o capixaba e Sábio, o que vocês estão ouvindo é tudo no ambiente, hein? Tem microfone no banco, tem microfone... Ih, olha os homens chegando. Olha o Dunga, tira daí, meu filho. Tira daí, meu filho. Os caras começaram a dar susto na gente, hein? Opa! Foi por trás! E logo em cima do Juninho. Custódio, a repetição para você. A repetição meio sem vergonha, mas foi uma repetição. Tem pressão que ele acabou dando o cartão amarelo para o jogador Rodrigues. Saiu, saiu, sim, senhor. Saiu o cartão. Olha, o Sérgio conhece o senhor Miguel Compatel? Compani? Olha, nunca fui apresentado, não. Isso não? Não. E você? Também não. Ó, isso aí, meu filho. É, esses são critérios que eu discordo totalmente. Se a jogada é violenta por trás, depende do jogador ter cartão, não. É vermelho. Foi muito violento. E agora só os homens chegaram na nossa casa. Vamos ver, tá todo mundo de luva hoje, hein? Os peruanos com a luva. Brasileiros parece que dispensaram a luva. Prefere que receber por mês. Não tem luva. Zinho. Marcada falta contra o time brasileiro cometido ali em cima, no número 10, Palácios. O braço do capitão Dan Solar. O Vídeos. Olha. Sampaio já recuperado, graças a Deusinho. Tem ladrão atrás. Solta a bola. Isso. Roberto Carlos. Parece que o time brasileiro veio com um pouco mais de velocidade. Tá soltando a bola. Seu Zagano falou, ô, solta a bola, eu tiro do time. É isso mesmo. Se vocês não sabem, geograficamente o Peru se limita com o Brasil a leste. Juntamente com a Bolívia. O número 22 que passa por aí é o Carranza. Esse número 6 chama-se José Soto. E realmente uma decepção para o pessoal que organizou a Copa América nessa cidade aí. Viveira. Zinho. Obstrução marcada pelo paraguaio que apesar de gordito é cumpridor. Dá um look aí de perto, ó. Isso aí chama-se obstrução. Dois lances contra o time Guarani. Perto dela, Roberto Carlos. Será que o Miranda conhece a bomba do Roberto? Deve conhecer porque no Paraguai eles acompanham a Bandeirantes. Através do nosso Pantsat. Juninho, a outro que tá ali do lado. A Baiela, jogada treinada. Uma jogada treinada com a vinda do homem de trás. Nunca. Mete pra frente e Aldair procura alguém de camisa amarela. Lá daquele lado o Jorginho. Chegando, foi na bola, foi legal a jogada. Deu vantagem. Edmundo. Vai tentar meter aqui no meio. Escanteio e o paraguaio, meu filho. Ele parece... O que que parece esse paraguaio, hein? Rapidinho, hein? Ele tá em cima da jogada. Apesar de gordito, tá bem fisicamente. Olha aí, rapaz. Olha como ele vem acompanhando a jogada de perto, ó. Cadê o escanteio daquele lado, o time brasileiro? Olha, o que que tem? Tá um se esfregando no outro ali. O que que é isso aí? Ô, Jorginho, coisa feia, Jorginho. Não pode ser esse, meu filho? Zinho vai bater. Azeitou, meteu aqui. É onde é que tava o Ronaldão. Foi nesse gol que ele salvou a nossa pátria. Opa, levou vantagem. Sorta a era, filho. Se desarmando atrás, o time peruano com o Estóbio. Lá terá para a representação peruana. A capital do Peru, Lima. 6 milhões e 400 mil habitantes para uma população do país de 22 milhões e 900 mil. Edmundo, isso, pode bater. Olho no lance. Não deu nada. Marcou uma posição de impedimento do ataque brasileiro, uma menomale. Que o Edmundo acabou soltando a bola. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha aqui, não tava não. A opinião de Mário Sérgio Pontes de Paiva. Simples, mesma linha, não tem impedimento. O jogador Sábio estava na mesma linha do último jogador que ele fez inteiro. Agora, quem é o auxiliado lá de lá? Argentino. Ernesto Taíbe. A mim também não pareceu impedimento. Cerca de 40 mil turistas que estavam por aparecer na cidade de Santana do Livramento não apareceram. Tanto que hoje fizeram liquidação. Compre um e leve dois. Será que que é isso aí, Mário? Compre um e leve dois? Não. Bora de novo. A bandeira levantou lá. Ela tinha levantado. Eu peguei o rabinho dele na televisão aqui levantando a bandeira. Compre um e leve dois quer dizer o seguinte. Você compra um ingresso e tem o direito de levar mais uma pessoa. Só que ele errou de novo. De novo. É ruim o neguinho lá, hein? É meio ruim ele. Então você compra um ingresso e pode levar um acompanhante. Falta. Acabou não marcando nada em cima do sábio. O ingresso está sendo considerado muito caro. Quarenta reais, trinta e cinco e trinta. E um real equivale a seis pesos e sessenta e cinco. Anotação de falta contra a representação brasileira. Você imaginou se a moda pega? Aqui em São Paulo cumpriu e leve dois. Já está ruim a coisa, mas não se cumpriu e leve dois. Então, sete minutos e quarenta e oito. Zero Brasil, zero Peru. Atrás do buraco da fechadura ficou o guarda-meta asdida para esta cobrança de falta. Barreiramento de três do time brasileiro. Lá vai ela. Desarpe feita para o custódio. Balásquios. Levou vantagem. Olha, ou eu muito me engano, Mário Sérgio. O pau vai cantar nesse jogo. Tira, filho. Jorge, Jorge. Bunga. Tá gostando, Mário? Vamos para oito e dito. Tá bem diferente do time contra o Equador, não tá não? Olha, eu vou te dizer uma coisa. O time do Peru é melhor do que do Peru. Bem melhor. Mais rápido, tem mais habilidade, tem mais chegada na área. Tem o Percy Olivarez, que é um lateral esquerdo, que naquela Copa América que nós fizemos, a Copa América foi uma Copa América luta que nós fizemos. Foi, foi. Não, no Equador. No Equador. O Percy Olivarez foi um jogador que se destacou muito na seleção do Peru. Então eu acho que a volta desse jogador como titular é uma opção muito boa que ele tem pelo lado esquerdo. E parece uma equipe mais forte também na parte técnica da equipe do Peru, do que foi a equipe do Equador. Mas também tem um lado positivo. O Brasil hoje é mais rápido do bem-campo. Foi muito lento contra o Equador. Parece que esse defeito não vai ser repetido hoje. Nós perdemos pela primeira vez pelo time peruano no dia 10, no dia 19 de março, em Lima, pelo sul-americano, perdemos por 1 a 0. Nossa segunda derrota foi pela Copa América em Belo Horizonte. Em 1975, perdemos por 3 a 1 do Peru. E depois perdemos em Brasília, numa partida amistosa por 1 a 0. Portanto, a peruada aí é tudo freguês de caderneta. Edmundo. Estou gostando do Edmundo hoje, viu, meu filho? Está soltando a bola. Meu Deus, Diego, aperta. Vem com ele, gente. Tentativa de saio. Desvio da zaga peruana. Este canteio que favorece a representação brasileira. Esporte é aqui. Aqui na Band. Boa noite, Custão. Boa noite, TV Bandeirantes. Canal 7, Belo Horizonte. Juninho meteu. Já tinha parado e marcava uma falta do ataque brasileiro. Vem aí a idade da lobo. Sabe como é o nome da moeda peruana? Você que teve naquele cassino, no hotel, lá, aquela vez que o São Paulo jogou lá? Não me lembro. Sol o ovo. Não deu chance de você falar para mostrar todos os seus conhecimentos, não me lembrava. Doutor Ivan, a sopor, você mesmo assim não quis... Não é? O Tida na caixa ali atrás do Pinillo. Na repetição, você está confiando na chegada do time peruano. Olha, atirando. Tira, tira. E o juiz caiu. Que festa. Lá vem ela. É, o Tida. Vai sofrer um bocado hoje. A diferença é saber a chegada da seleção peruana. É muito mais contundente. É muito mais ofensivo que esse olivado está na lateral esquerda, assessorando por trás o homem no cruzamento. Você vê três jogadores entrando, dois no rebote. Olha lá. Três jogadores entrando para finalizar, definir o cruzamento. Mas dois no rebote, um lateral esquerdo. Postura ofensiva. Isso quer dizer o que que hoje... Postura ofensiva. Começamos a acender a vela ou não? É, postura ofensiva. Está arriscando mais do que o ecuador. Olha o Ronaldão lá dentro. Cuidado. Aí de dentro não se faz nada, Ronaldão. Só se tira. Tenta puxar o contra-copa do time brasileiro. Parado lá atrás por Palácios. Vamos de volta agora. Vamos lá, sabe? Que ladrão. Isso. Na velocidade do Enemundo. Marcação do Persil de Vares em cima dele. Encostou Juninho. Põe no buraco que alguém chega. Pode ser também o Carranza que chega e coloca pra fora. Lateral que favorece a equipe brasileira aos 12 minutos. 12 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Você acompanha a Copa América aqui na Pandeirantes. E ponta de bota, Carranza. Subida de Dunga. É dar um jogo lá e cá, Marandreis. O negócio não vai ser mole hoje não, viu? E pra não falarmos só de coisas negativas com relação a nossa seleção. O aspecto positivo, o lado positivo desse jogo. É que o Peru arrisca mais. Consequentemente, o Brasil vai ter um contra-ataio. Não sabe de mundo. Tá aí no caminho. Se o Peru não arrisca, o Peru não petisca. O Peru tem que arriscar sempre. O final não come milho. Vai lateral para a representação peruana. Já se aproxima por ali, Percy Olivares. A diferença de horário do Peru para o Brasil é de menos duas horas. Portanto, agora lá no Peru faltam cinco para as oito da noite. E de mundo. Viajou. Só viajada brava. São seus olhos. TV Bandeirantes, Canal 4, Brasília. Alô, Brasília. O negócio vai ficar feio. Vou aumentar os negócios aí agora. Comemoraram o real e agora sabe tudo. Vamos lá. Devagar com o meu dinheiro, hein? Tiro de meta para a equipe do Peru. Prepara-se para a cobrança. José Soto. Aperta ele, Dunga. É para a esquerda que ela tem que vir com o Robertão. Isso. Se manda, meu filho. Panhazinho. Tem o lado direito que se quiser jogar. Sampaio. Dá bem o toque de bola no Brasil. Estou gostando, hein? Estou gostando, Mário Sérgio. Estou gostando. Olha ele. Deve ter tomado uma chupada na orelha, meu amigo. Tira. Vem, Aldair. Está só, Roberto. O seu lôbulo não brinca, não. Zinho. Olha lá. A bandinha hoje inaugurou a cabeleira do Zezé. Sávio. Para o Roberto. No buraco. O Ben Miranda no carpete. Um abraço, Bandeirantes, aos nossos amigos de Curitiba. A capital modelo canal 2. As imagens Bandeirantes também chegam até Santana do Livramento através da TV. Bandeirantes, canal 10 de Porto Alegre. Vamos para os primeiros 15 minutos. Tudo como começou. Um detalhe técnico. Quando você tem laterais que chegam com a facilidade do fundo, que é o caso do Brasil, que o Jorge pega a direita, o Roberto Carlos e a esquerda, tem dois atacantes. A dupla é de baixa ditatura. Como sabe o Edmundo, tem que se priorizar com o primeiro palco. Se isso não acontecer, a jogada pelo fundo, a jogada pelo lado não tem utilidade nenhuma. Então vai ficar o Brasil cruzando a bola em cima do palco, cruzando em cima do goleiro, sem ninguém antecipando o primeiro palco. Aconteceu isso ainda há pouco com o Roberto Carlos. Está marcada uma falta em cima do jogador brasileiro, Sábio. Outra vez ele. Encarou, encarou lá. Vem o Brasil, pode bater. Olho no lance. Se salva o Peru. Era uma tentativa, desta vez, válida do Edmundo tentar o drible em cima do adversário. Jardinho. Juninho. Isso, Juninho bate. Olho no lance. E Miranda. Estou gostando, Mário. Estou gostando do Brasil. Principalmente porque está enfrentando uma equipe mais qualificada do Atlético de América, a equipe que arrisca mais, a equipe que também marca forte. Não é tão fechada quanto foi o Equador, mas o Brasil joga com mais rapidez. E é fundamental que você jogue com rapidez no futebol moderno. Você tem jogadores na seleção do Brasil, que são jogadores rápidos, habilidosos, caso específico do Juninho, do Edmundo, do Sábio. Chegada dos laterais com velocidade, habilidade, cruzamento e até chute com o Roberto Carlos e o Jorginho. Então não tem porquê jogar de uma forma lenta como foi o jogo contra o Equador. Principalmente esses jogadores que aí estão. César Sampaio e o Dunga, que são responsáveis pelo passe. Para que o ataque funcione e o meio campo também funcione, com a ligação do Juninho. Então esse passe tem que ser mais rápido. Não complica, Ronaldão. Faz o... faz o... Ronaldão, arroz com feijão. Por favor. Dunga. Falta em cima dele, acometida pelo Palácio, já notada pelo bárbito paraguaio Félix Benegas. Agora ele não deu nada. Versolar, ali atrás, Persia Olivares. Vai para a cobertura lá atrás, Aldair. A bola já havia saído, que daqui eu vi. Esporte é aqui, na Band. A Argentina foi campeã da Copa América 13 vezes. O Uruguai 13 vezes. De mundo. Doutor Ivan, quero dizer a você o seguinte, que estas informações foram colhidas no Almanac Abril. Aliás, eu não entendi uma porção de coisa que está escrita nesse Almanac Abril lá, com relação à Copa América. Olha lá, 13, Argentina, 13, Uruguai, 4, Brasil, 2, Paraguai, 2, Peru e 1, Bolívia. Lunga. Roberto Carlos. Bemzinho. Lateral, bola para o time amarelo, 0 a 0, 18 e 48. Robertão, sério, Robertão. Sério, Robertão. Sozinho, Dunga. Mete no meio, mete no meio. Isso. Direita, 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 Juninho. Demorou. Vamos lá, o Dair, vamos. Está na hora da gente fazer para sossegar a macacalha lá, de mundo. Olha o Roberto entrando, bate, olho no lance, e bem de novo o Miranda. Ele dá uma bronca danada no Deus Solar. Mas o Deus Solar não teve culpa, de mundo. Dê um drible nele que ele ficou verde, olha. Quer ver quando clareou, deixou ele de frente para o crime. Outra vez a repetição para você. Não tinha que reclamar nada ao Miranda da sua defesa. Aí você vê que não só a jogada do Dunga foi correta, como também a passagem do Roberto Carlos. Está parado o jogo. A falta está marcada contra a representação brasileira. Segundo o mesmo Almanac, é o que me referia. De que ano é esse Almanac? O campeonato sul-americano, o primeiro deles foi disputado em 1916, para que fosse comemorado o centenário da independência da Argentina. Subiu o Aldair. A evolução lá atrás de José Souto. A resposta de Ronaldão. Juninho, desarmada por Carranza e você ouviu do banco a gritaria da turma. Vamos, Juninho! Lateral Brasil. Balançou o esqueleto Roberto Carlos ali atrás, Sampaio tem o meio com o Aldair. Ou sai de novo com o Sampaio ou do lado de cá com o Ronaldo. Agora eu estou achando, Mario, que o Peru está marcando muito pouco a saída de bola do time do Brasil, ou não? Não interessa, eles fazem uma marcação na intermediária, ele não tem por que apertar mais do que isso e provocam o passe errado. Eles têm que marcar assim as opções de passe. Os dois jogadores que têm a bola geralmente são dois zagueiros, o Aldair e o Ronaldão. O Aldair com um passe relativamente qualificado. O Ronaldão com um passe péssimo. Então, se eles deixarem o Ronaldão com essa opção de passe para o meio campo e marcando as opções de recebimento do meio campo, então, praticamente, vai ficar essa troca de bola totalmente estéreo, sem objetividade. E o que possibilita também no erro de passe, em função da pouca qualificação desse tipo de jogada do Ronaldão, eles podem até jogar no erro e armar o contra-ataque dentro do campo do Brasil, que é um perigo. Alô, Rio de Janeiro, boa noite aos amigos do Canal 7 da... Estão tudo dando risada com a nova fábrica lá, está certo. Merece, merece. Vamos tirar, Sampaio, vamos tirar essa bola daí. Mas vamos tirar direito, né? Juninho. Veio para buscar aqui atrászinho. É, e hoje a gente já vê o Zinho rodando mais o campo. No último jogo ele jogou muito fixo aqui pelo lado esquerdo. É, está inserando mais, né? Já agora, ficava só na sala. Agora ele insera a cozinha, ali a varanda, a entradinha. Ah, melhor, está rodando mais, realmente. Roberto. Roberto está sendo pretendido pelo Parma. Bem, Dunga, sempre de prima. Isso, só no Totó. Olha aí, só no Totó. Que nem o time da portuguesa, só no essencial. Permanece 0 a 0, 22 e 56. No jogo preliminar, a representação da Colômbia derrotou o Equador por 1 gol a 0. As partidas realizadas ontem tiveram os resultados de Uruguai 1, Paraguai 0, México 3, Venezuela 1. Amanhã prossegue o campeonato pelo Grupo C. Jogando em Paissandu, às 19h05, Estados Unidos e Bolívia. E às 21h05, Argentina e Chile. A única chave onde os negros jogam às 9h30 é nessa de Ribeira. Aê, Juninho! O Brasil está incorrendo num erro sério. A opção de enfiada de bola no Roberto Carlos é uma realidade. E isso não está acontecendo. O Brasil prioriza as jogadas pelo meio. E o Peru, fechado como está pelo meio do campo, impossibilita esse tipo de jogada de aproximação e ligação com os dois homens de frente. No caso, o Juninho, ligação, Edmundo e Sávio, homens de frente. Aí é o caminho. Roberto Carlos. Dunga. Parou a defesa. Parou todo mundo, moçada. O que que há? O que que há com esse bandeira desse lado aí, moçada? Todo mundo parou. Esporte é aqui. Aqui na bande. Se repetir de novo, vocês vão ver que a linha de zaga do Peru, quando a bola é lançada, ela se adianta. Olha lá. Vem todo mundo pra frente pra deixar impedido. O Jorginho acabou se machucando, hein? E é outra opção que o Brasil tem. Você vê que quando o meio campo tem liberdade pro lançamento, não só a projeção do lateral pelo lado do campo, mas também a entrada em diagonal, é uma opção ótima. Então, se pelo lado esquerdo o Roberto Carlos não tem essa característica, pelo lado direito sim. Porque o Jorginho é um homem que sabe se infiltrar também em diagonal pelo meio. O Brasil conquistou 71 vitórias na Copa América. Empatou 25 vezes e perdeu 38. Participamos 27 vezes da Copa América. Vocês notaram como houve, como adiantou a linha de zaga do Peru? Sabe, ó. O Jorginho tá fora. Esse sábio, 20 anos tem o sábio, ó. Esse cara já tem cartão, hein? Esse cara já tem cartão, hein? Esse foi aquele que pegou o Juninho logo de cara lá com um minuto de jogo, ó. Ó como é que ele chegou. Vamos botar a ordem no circo, moçada. Além do que ainda atrapalha a jogada. Roberto. Juninho. Bem, Juninho. Vamos fazer, Juninho. Longa. Chegou para a linha de mundo. Percy. Palacios. Deve o solar. Ó, ele quer que vá pra frente pra ele poder lançar. Atenção é, Adair. Aperta, Sampaio. Aperta. Jogo perigoso, marcado por Edmundo, pelo árbitro Félix Benegas. Se você não petar direito, o Nego de A29 não vai ganhar presente, não, hein? Carranza. Olha, clareou, beleza. A ladrão de mundo. Isso. Chega Robertão. Manda o sapato daí. Na hora, gata. Atira, do lento, salva a pátria peruana. Zero Peru, zero Brasil. 27 minutos do primeiro tempo. A gente tá notando, Amário, a distância, que a seleção brasileira veio com uma outra disposição. Os negros devem ter chupado a orelha deles lá, viu? Vou contar uma coisa pra você. Muito mais aguerrida, né, Silvio? No outro jogo, era um marasmo tremendo, pouca motivação, jogadores acomodados, tornando o jogo lento, cadenciado, o que não é o forte da nossa seleção. Nossa seleção, justamente, tem como grande virtude a velocidade. Jogadores de toque rápido, de aproximação ao ataque, laterais que vão até simultaneamente, porque há necessidade de que isso aconteça. Porque o Brasil tem dois homens de marcação à frente de dois zagueiros. Então, são quatro homens fixos, independentes do adversário colocar um, dois ou três ali. Olha os homens aí, olha os homens aí, Dida. Um, dois ou três atacantes. Então, independe se nós vamos ter sempre sobra de um ou dois jogadores na nossa defesa. Então, tem que arriscar mesmo, tem que atacar com velocidade. Beleza, beleza, Juninho. Aperta eles aí que eles vão gemer. E o destaque é o Juninho, né? Você vê, esse tipo de lançamento, por exemplo, que o Roberto fez agora para o Juninho, nós não vimos contra o Equador. É, e eu vi também, eu tenho visto alguns programas de televisão, e vi até um do Rio, em que criticavam o Juninho, que talvez ele não fosse o jogador para fazer essa ligação. Como as coisas mudam rapidamente nesse país. O Zagar, até outro dia, estava correto, que era uma proposta ofensiva, estava reformulando o futebol taticamente, renovando. Agora, com o resultado de 1 a 0, que nós ganhamos, num jogo atípico, em que o Equador veio para não jogar e não deixar jogar. Então, as pessoas já questionam o trabalho todo que está sendo feito, um trabalho de longo prazo. A gente tem que ter... Esporte é aqui, na Band. 29 minutos, 35 segundos, jogados redondos na cidade de Ribeira, no Uruguai. Zero Brasil, zero Peru. Outro técnico que dirigiu a seleção brasileira, por 61 vezes, foi campeão do mundo em 62, o senhor Aimoré Moreira, que acompanha a Bandeirantes lá em Salvador, através do Canal 7. Marca dos 30 minutos. A Copa América, o Brasil, marcou 306 gols. Agora, esse hábito paraguaio, aquele bandeirinha argentino, vou contar uma coisa, hein? Para quem gosta, é um prato cheio, viu? Principalmente o bandeirinha argentino. Vamos lá. Dimundo. É uma questão de física, meu filho. É uma questão de física. Escanteio para a representação brasileira. Eu diria que o Dimundo sofre uma marcação homem a homem, fora do campo. Meteu ela Juninho no buraco. Olha que sobra boa. Opa! E vai ficar de graça o senhor, senhor Benegas. Senhor Benegas, mire a repetição, senhor Benegas. Mire, senhor Benegas. Senhor Benegas, você estava acertita. Nada. Não marca nada. Agora que ele vai ver o tamanho, quer ver? Robertão está ali, olha lá, do jeitinho que ele gosta, olha lá. Está até arrumando a faixa, olha lá. Puxando a meia. Miranda. E já merece uma vontade, né? Já está merecendo. Juninho, Miranda. Daí da outra vez foi o Juninho. Vamos ver, deixa o Roberto bater, Juninho. Vai. Vamos lá. Vai, vai ela. Olha no lance. Tem que ficar tudo arrepiado o arqueiro peruano nesta cobrança de Roberto Carlos. Fica a sobra com o Aldair. Sobe lá dentro do lanto. Isso. Para frente. Experimenta, experimenta. Quero ver a bola na casa deles. Robertão. Isso, machucou a mão da criança. O Brasil sufoca o Peru com 32 minutos e o Miranda se vira que nem charuto na boca de bêbado para evitar o gol. Outra vez a repetição para você na cacetada do Roberto, olha. Ele até tirou a mão para não quebrar a munheca. É tua, Juninho. E o Brasil pode até vir a tomar um gol aí, porque está arriscando muito. Mas esse é o futebol que nós estamos acostumados a ver essa seleção jogar. Então, aquele jogo contra o Equador, a gente precisa esquecer o mais rápido possível. Não estava impedido, né? Será o capeta, meu Deus do céu. Ele não viu o lance, ele foi de novo na do Bandeira. Se tiver aquela câmera de cima para mostrar. TV Bandeirantes, canal 6, Vale do Paraíba. TV Barriga Verde, canal 9, Florianópolis. TV Brasil Central, canal 13, Goiânia. TV Brasil Oeste, canal 8, Cuiabá, no Mato Grosso. Tem cada estrela nessa idade da lua, amigo. Ok, de carrapeta, Dunga. Quem diria, hein? Perci. Hum, vem, Sampaio. Cobre, Roberto. Oi, 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 oi. Sai louca! É o que o Mário fala. Está se arriscando muito. Tem que ficar com o olho no peixe. Porque se não, meu filho, olha o que os homens perderam nessa bola. Olha a descida do Palácio, Zó. E é uma questão de lógica, Silvio. Porque contra o Equador, o Equador jogava com dois atacantes, o Eduardo, o Dado e o Dias. O Dias horrível, péssimo jogador. E criou problemas para o nosso sistema defensivo. Se esse time é mais habilidoso, chega com mais gente, automaticamente vai criar mais problemas para a nossa defesa. Mas isso é um risco calculado. O Brasil não pode jogar preocupado com a defesa, jogando com uma equipe mais fraca. Tem que arriscar, mas pode até tomar esse gol. Mas é o futebol que a gente tem que apoiar sempre. Porque, veja bem, a gente não pode, de repente, criticar o time em função do resultado. Nós temos que criticar, sim, em função da produção. E a produção é essa que nós queremos para o nosso time. Bem, Robertão. Agora no segundo pau. Bem. Tomou cartão amarelo o jogador, capitão do time do Peru. Deu o Solari, uma linda defesa do Miranda que você vai ver outra vez na Bandeirantes. Olha aí, ó. Ó, olha que beleza de defesa. E ficou bem claro para o telespectador em casa, ó. Se é primeiro pau, não precisa nem olhar. Vai ter um jogador ali, tá vendo? Ó, olha que caída bonita. Falar em caída bonita, o Ronaldo do Corinthians teve o seu processo arquivado hoje à tarde na federação. Que não, os caras não fizeram lá o processo, não armaram o processo. Apenas indiciaram, quer dizer, não armaram o processo. Sabe o que que é? Eu te acuso, mas não digo porquê. Então, o Ronaldo tá limpo. O Bernardo tá limpo. E o Marcelinho também. Tá tudo limpo. 35 e 45, 0 a 0. Essa partida lá na cidade de Livramento está sendo assistida pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, jornalista Antônio Brito. Essa é fera, Percy Olivares. Tira lá de trás, José Soto. Lançamento feito. Vamos lá, vamos Juninho. Roberto pelo meio, pela esquerda. Edmundo tava lá no meio, sabe, acompanhava. Segundo pau. Zinho, olha aí. Que beleza, olha aí. Agora, agora, opa. Sampaio. Olha. Acaba cometendo o toque custódio, que já tem cartão nesse número 20, hein. Juninho. Agora é tomar cuidado aqui nesses lançamentos. Volta, volta, Ronaldão. Volta, que os homens estão chegando. Tentativa de Palácios. Esporte é aqui. Aqui na Band. Aqui na Band. Manja só esse time, Mário Sérgio. Eu vou escarar aqui. Tentativa de Palácios. Tocou o Aldair. Nunca fica esperando atrás. Tentativa de Palácios. Vamos, Sérvia, agora. Desvio feito lá atrás por Carranza. 0 a 0 Brasil-Peru. O time do Peru no primeiro jogo empatou com a Colômbia 1 a 1. Roberto. O sinal você acompanhou aqui na Bandeirantes e o Peru estava perdendo de 1 a 0. Aí o Higuita, para não perder o hábito, estava adiantado. Existe um pequeno erro de posicionamento no time do Brasil. A gente está aqui para apontar as qualidades, mas também os erros. Então se você tem um lateral esquerdo como o Roberto Carlos, que apoia pelo lado do campo, buscando fundo e jamais em diagonal, pelo meio, então você não pode ter um jogador aberto. Porque esse jogador aberto vai impedir a projeção do Roberto Carlos. O Roberto Carlos está atropelando o sábio. O sábio permaneça pelo meio, ou então se o sábio vier aberto, o Roberto Carlos entre pelo meio. Já que o Roberto Carlos não tem essa característica, volto a repetir. Seria melhor o apoio lateral aberto pelo Roberto Carlos e o sábio encostando no meio para fazer a dupla com o Edmundo, em cima dos dois zagueiros, para que não haja sobra. Olha o sábio aí. Deben Caburaí, Canal 8, Boa Vista, Boa Noite. 22 horas e 20 minutos. Já já vai aparecer a marca dos 40 minutos do primeiro tempo. Mais uma escanteiga do lado de cá para a cobrança de Juninho. Olha onde é que está o Edmundo, olha lá. O goleiro está reclamando que ele pisou no pé dele e está falando, eu não, senhor, está louco. Diz que o Miranda está completamente louco. O que passou? Ele tem tempo para me pisar o dedão. Olha ela, lá vai ela. Ronaldão, onde é que você está, Ronaldão? Arrumaram atrás do lanto. Aldair estava muito adiantado, tem que voltar para cobrir a cozinha aqui atrás. Vamos tomar essa bola, vamos pegar essa bola aí. Isso, Sampaio, Dunga. Vamos, Juninho. Vamos, Vário. Vamos, Edmundo. Vamos embora. Vamos, Juninho. Isso, vamos lá, Sábio. Chegou na sua. Já saiu. Eu queria retificar uma colocação que fiz aqui, porque eu dizia que o Sábio, pelo mesmo junto com o Edmundo, eliminava a sobra. A sobra não se elimina, se dificulta, porque é uma questão de matemática. Mesmo que você faça homem a homem uns 10 jogadores, você vai ter a sobra dos goleiros. Os goleiros não podem, jamais, você, eu disse, não há condição de você fazer marcação goleiro contra goleiro, porque o gol fica vazio. Então a sobra vai existir sempre, mesmo que você faça homem a homem os jogadores de frente, um contra um, os 10 jogadores. Vai ter sempre goleiro na sobra. Sai daí, sai louca, vai, Dida. Porra, eu não aguento passar esse susto aí, viu. Zinho. Agora, estamos mandando no jogo, que é brincadeira, hein. Sábio. Roladinha do Zinho, para a chegada de quem? Roberto, olha, o Sábio caiu. Aquilo que o Mário falou, o Sábio caiu, pois, a ponto, o Robertão se meteu no meio. É isso aí. Aí está certo. Inclusive, é uma zona de chute, e ele é muito bom nisso. Jorginho. Fica em cima dele, Pinídeos. Olha como o Juninho está se movimentando mais, está caindo, como diria... João Avelino, que nem rabo de vaca, para lá e para cá. O passe do Ronaldo é que é o problema. É, mas também, nem tudo pode ser bom, meu filho. Alguma coisa tem que estar errada. A nós conserta isso já, já, lá atrás. TV Capixaba, Canal 10, Vitória no Espírito Santo. Onde nasceu o simpático Sábio. O Sábio. Roberto. Agora, Robertão. Agora, vamos fazer. Isso. Esporte é aqui. Na Band. Já vamos completando 42 minutos e 40 a 0 Brasil, 0 Peru. Primeira partida desta noite pela Copa América. A Colômbia derrotou o Equador 1 a 0. Olha lá, Ronaldão. A arbitragem acabou marcando uma falta do zagueiro brasileiro. O Brasil sofreu nas Copas América 168 gols. O melhor resultado foi uma vitória diante da Bolívia por 10 a 1 em 49. E o pior resultado foi uma derrota diante do Uruguai por 6 a 0 em 1920. Histórias da Copa América. Ó, vem com o Brasil de novo. Juninho. Olha como o Sábio caiu pela esquerda. Pega a sombra lá atrás do Lanto. Sampaio. Tentativa lá com o Roberto Carlos. O corte é feito ali atrás por Carranza. A chave A, 4 jogos, 13 gols, uma boa média. 3,25. A chave B, 2 jogos, 3 gols. E na chave C, com o jogo da Colômbia já realizado, 7 gols marcados. Falta cometida pelo jogador César Sampaio. Saudamos os amigos bandeirantes de São Luís do Maranhão. No tubo da TV Cidade, canal 6. Em João Pessoa, na Paraíba TV, Correio da Paraíba, canal 13. Com o braça feita por Sampaio, chamando o Aldair para o jogo. Está sozinho. Tem o Jorginho do lado direito. E ficou tão pouco a saída ali o Aldair. Olha o Roberto. Zinho. Ladrão. É para chegar a do Aldair. Para a saída do Juninho. O Persí já abriu pelo lado esquerdo. Bem, Sampaio. Está aí a marca dos 45. Termina a primeira etapa na cidade de Santana do Livramento. Tudo como começou. Brasil e Peru. Acerte o seu aí, que eu já arredondei. O meu aqui está valendo. Nós tivemos duas alterações no time do Peru. Uma eu peguei aqui, que era o simpático e glorioso número 2, Jorge Soto. E pela placa que subiu, deve ter saído o número 19, Carte. Foi o que eu pude notar aqui. Como a câmera resolveu pegar o Dida lá. Né? Espera aí. O Riveiro entrou. Olha, Mário. Olha, Mário. Pela minha... Pela minha conta, que saiu do 19, Jorge Soto. Depois entrou o número 16, Rivera. É, e o Rivera, você já vê que existe uma preocupação do técnico do Peru em colocar um homem nas costas do Roberto Carlos. Ele está sentindo que é a jogada mais forte do Brasil, já que pelo lado direito do Brasil joga pouco. Concentra seu jogo mais pelo lado esquerdo, mesmo porque nós temos o jogador Sávio, que tem a tendência de cair pelo lado esquerdo. O Roberto Carlos pelo lado esquerdo. O Juninho está vindo pelo lado esquerdo. E só não vem o Zinho, porque o Zinho está vendo essa aglomeração do lado esquerdo. E ele, inteligentemente, está vindo pelo meio ou mais pelo setor oposto. Então, eu acho que essa substituição feita pelo técnico do Peru, estrategicamente, é perfeita. Aí saiu o custódio, que é aquele cara que já tinha o cartão amarelo para entrar o número 16, Rivera. Agora conseguimos acertar aqui a coisa. Saiu o 19, cara, tentou o Jorge Soto. E saiu o custódio, chamado de Rivera, que já tinha o cartão amarelo. E vamos lá. Vamos lá, em frente que atrás vem gente. É, e o árbitro da partida precisa saber que com a mão também é falta. O jogador do Peru agora fez a... Botou a mão no Juninho por trás e impediu que ele fizesse a jogada. Então, é falta. Imagem que você acompanhou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no tubo da TV Guarandi, Canal 13. Mexeu, portanto, duas vezes o técnico Miguel Compani. Entra 16, Rivera. Capitão do time Palacios. Todo mundo falando, olha as costas, olha as costas, tem que prestar um pouquinho mais de atenção ali atrás. 0x0 para você. Está acompanhando, chegando agora. A tentativa era de Percy Olivares, desmanchada lá atrás por Jorginho. Entra no jogo Dunga. Bandinha está animada lá, hein. Dunga. Comete falta a Carranza, a arbitragem acaba anotando contra o time peruano. Zinho. Arredondada aqui na direção de Jorginho. Olha o ladrão Sampaio. Segura um pouquinho. Isso, foi bem Dunga, foi bem. Esse time do Brasil está realmente tocando de primeira, sabe? Está só faltando sair o gol. Zinho. Juninho clareou do lado de cá, olha aí. Mais aberto ele tem Jorginho. Lá no meio. Acho, Mário Sérgio, que só está faltando o gol para a gente deslanchar, né? É, mas esse tipo de jogada não. Você tem que ter paciência, trocar, trocar a bola, até aparecer o momento exato de você agredir, principalmente pelas laterais do campo. Eu sei, mas o Brasil mandou no primeiro tempo. Mandou, é o time melhor. Agora não joga contra uma equipe desqualificada, não. Essa equipe é uma equipe que tem qualidades, hein? Olivares. Ixi. Segura. Segura que ele vai chutar. Tira daí essa louca. Ia buscar aqui atrás Juninho, acompanha ali pelo meio Edmundo. Vamos ver a repetição. Foi na bola. Foi na bola. Eu não posso acreditar mais nesse Paraguai aí, não, viu? Ele é muito ruim. Sábio. Falta. Falta cometida por Carranza. Chegou Sábio. Pode meter no meio, o olho no lance. Tomou uma bronca da defesa. O Miranda disse assim, Hay que marcar no senhor, querão a barreira. Aí ficam alguns recados aí pro Zagal, que é um treinador. Você fala com ele? De grande capacidade. Conversa com ele muito? Meu treinador, não converso com ele, não tenho esse privilégio de conversar com um homem tão vencedor como ele. Tantas conquistas importantes no nosso futebol. E um profundo conhecedor da matéria, sim. Porque não só os títulos, mas pela experiência que tive na convivência como jogador dele, aprendi a respeitar. Então eu acho que... Mas é fundamental que alguém chame a sua atenção, porque muitas vezes são detalhes que passam desapercebidos. E um detalhe fundamental é que quando você tem uma equipe rápida, rápida, e que não é alta em estatura, que você priorize o primeiro pau. O primeiro pau você pode ser até repetitivo. Mas justamente ele combina com a característica dos jogadores do Brasil de ataque. O que sabe é jogador rápido, o Edmundo é rápido. E vou dizer uma coisa pra você. O Edmundo é rápido. Você pode ter certeza que o recado vai chegar a ele? Porque a família do Américo Faria grava tudo que a gente fala e depois ele entrega. Eu acho que é um serviço importante que o Américo faz. Mas é, pode ter, pra saber quem está do lado e quem está contra. Agora, que ele saiba também que no momento em que eu não concordar com a proposta do Zagar, eu serei o primeiro a criticá-lo como fiz com o Paella. Perfeitamente. Palácios. Vai se meter, tentar se meter pelo meio ali. Vai, Robertão, vai atrás do prejuízo. Pega essa duplicata aí, Roberto. Eita, agora vai ser difícil de chegar. Daquele lado não chegaram. Palácios pede curtinho, o capitão do time do Peru. Esse papo que você está ouvindo tudo aí, eu diria que está falando. Virada de jogo do Peru com Palácios tentando encontrar do lado de cá, Percy Olivares. Peru veio com a mesma vontade que começou o jogo, hein. E parece que a coisa deles é com esse lateral esquerdo aqui, ó. Tem que chegar um para resolver aí. Jorge. Desmancha a pinídeo. Levou vantagem. Vai levando vantagem, Juninho. Vai se metendo pelo meio, saiba no lado de cá e Edmundo. Encara, agora... Falta. Agora era a hora de encarar, cortar e bater. Fez certo agora. Nada como uma viagem do presidente do clube até onde está a seleção. É, porque parece que a estrela vai ser ele, porque o outro eu não sei não, meu amigo. Coisa da breta lá, viu. Um boa noite, bandeirantes, e os nossos amigos de Fortaleza, no Ceará, TV Jangadeiro. Saudações aos amigos de Palmas, do Tocantins. Mais novo o Estado brasileiro. E Robertão vem para cá, em barreira com três. Olha a preocupação do pinígio ali, ó. Robertão é que bate. Três na barreira, hein. Da vai era. Olho no lance, e do pau! Fizeram o corta-luz na hora. Quase que deixam sem pai, sem mãe, o Miranda. Eu quero ver de novo. Robertão meteu o charuto nela, ó. O que é que fez o corta-luz aí, Mário? Olha lá. Fez o Edmund. Outra vez. Zero a zero. Já vamos para nove minutos e cinco segundos do segundo tempo. Ladrão, Dunga. Dunga agora está se refinando no calcanhar, não é, Mário? Não, eu não concordo, porque eu acho que ele é um jogador que não tem qualidade para tentar essa jogada. Mas ele já fez três vezes nesse jogo. Ele tem uma para fora. Então, eu acho que é um jogador que tem, pelo menos, a característica, a força, a marcação. E o passe, que é um defeito do Dunga, em função da lentidão, que ele domina, penteia a bola para lá e para cá, isso atrasa muito. Se ele jogar de primeira, é um jogador importante dentro da equipe, porque ele faz um trabalho de espera. O Brasil joga com três jogadores atrás, dois zagueiros, mais o César Sampaio. E ele fica como um jogador de espera para o jogador adversário que se projeta no contra-ataque. Se ele ficar nessa posição, guardar essa posição, ele é importante. Se ele for para o ataque, tentando dar qualidade ou encostar nos atacantes, aí não. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, como sabe, o esporte é aqui. Aqui na Band. A seleção peruana teve 22 participações na Copa América, enquanto você revê outra vez a descida do time brasileiro. Peru foi campeão da Copa América duas vezes, 1939-1975. Agora, que tal um jogo muito diferente daquele com o Equador, nem ó... O Brasil tem outro desempenho, mas o Peru já é mais qualificado que o Equador. O Equador jogou só para impedir o Brasil de jogar. E o Brasil incorreu no erro gravíssimo. Quando você tem um time do outro lado que só marca, que só ocupa espaço, que só quer impedir o seu time de jogar, você tem que ser o mais rápido possível. O Brasil foi muito lento. Inclusive, concentrando a bola nos pés dos jogadores que não são criativos e são lentos. O Dunga e o Leandro. Então, se você tinha naquela oportunidade, como tem hoje, a subida do Roberto Carlos. Se você tem uma válvula de escape, um jogador veloz como o Roberto Carlos, que fazendo um dois tem a condição de chegar no fundo, essa é a opção que você tem que tentar sempre. Jamais uma lenta com o meio campo, com jogadores como eu citei anteriormente, Dunga e Leandro. E na história do futebol pelo ano, o pior resultado deles na Copa América foi uma derrota para o Brasil por 7 a 1. Em 1949. A tentativa de Jorginho não chegou ninguém, mas chega lá atrás do Lanto. Onde estamos jogando 11 minutos e 54 minutos e tá tudo como começou lá. Em Rivera. Jorge. Pesa falta, Olivares. Você impediu, filho. Você impediu que o jogador de Brasil caminasse com a pelota. Entende? Mire, te vou mostrar outra vez. Mire, mire. Mire, mire o que hiciste. Mire. Levantamento de Jorginho. Tá marcando dois lances, hein? Lá vai ela. O árbitro tava claramente com o braço erguido. Esse número 8, Delo Solar, é o capitão do time. E por incrível que pareça, eu vou te dar aqui uma confidência, meu caro Mário Sérgio. Ele foi lançado pelo técnico Pepe, que já dirigiu a seleção do Peru em 1989. E aqui o Pepe enxerga, né? O Pepe é um dos melhores treinadores em atividade no país. Deu uma estrela que eu vou te contar, né? Mas nada acontece por acaso. Se você não tiver competência aliada, sorte, meu filho. Só com a sorte, não. Tenta descer daquele lado, Jorge. Jorge Soto. De graça. Vamos lá, Dunga. Toca pro Juninho. Ixi. Olha a vida. O que que há, Juninho? O que que há, Juninho? O homem já tirou dois do time, hein? Jorge. Trabalha o Aldair, recebe ele do bem o César Sampaio. Roberto encontrou Edmundo, Edmundo Sampaio. Vamos lá agora, vai. Os três relembrando o Palmeiras. Dunga. Dá, dá, Dunga. Isso, no Totózinho. Não, no um, dois. Vamos pra cima dele, Sampaio. Roberto foi. Sábio. Pega o contra-golpe lá atrás, Palacios. Sem falta, Ronaldo. Sem falta. Cerca só. Nós vamos completando 15 minutos da primeira, da segunda etapa. Zero a zero. Sai vida, sai vida. Outro detalhe que tá acontecendo, outro erro que nós estamos apresentando, apesar do aspecto geral, o time tá jogando bem. Eles deixam na frente apenas o número 7, o Barone. Só na frente. Então fica o Aldair pegando, o Ronaldo na sobra ou vice-versa. E sobram dois jogadores no nosso meio campo. Dois jogadores que não têm qualidade, não têm habilidade pra chegar na frente. O César Sampaio que tem um pouco mais que o Dunga e o Dunga que não tem absolutamente nada. Então se você puser pelo menos um jogador aí, no lugar desses dois, eu preferia que saísse o Dunga e o César Sampaio ficasse, que é um jogador mais rápido até na cobertura dos laterais. E colocasse um outro jogador que pudesse contribuir mais na criação, que não ficasse sobrecarregado o Juninho e o próprio Zinho, eu acho que o Brasil ganharia muito. Mas, infelizmente, nós temos dois zagueiros marcando um e dois protetores de zaga sem marcar ninguém. Tenta trabalhar o Brasil com o César Sampaio e o capitão Dunga. Veio buscar, tentar ajudar aqui no meio o Edmundo. Outra vez, Sampaio com o Dunga, solto no meio. Naquele ladozinho. Fica desmarcado no meio, o capitão Del Solar. Jogada feita com o Barone. Do lado de Capinidio. Como é que é? Ninguém vai pegar essa bola aí, não é? Não deixa chegar à vontade. Aí, ó. Eles estão, como diria Mário Sérgio, gostando do jogo, viu? Já há muito tempo eles estão gostando do jogo. Diga que até desde o início, né, da partida. Porque o Brasil dá uma certa liberdade para que eles toquem a bola. E, ó, a galera que está lá, o cumprimo e lá... Ih, Cacida. Logo você, Robertão. Ainda bem, ainda bem, hein? Ainda bem, hein? O cumpridor, cumpriu um leve dois, não está gostando nada do 0x0. Nem nós aqui. Roberto. Olha o Juninho, olha o Juninho, rapaz. Até o Aldair resolveu se arriscar aqui. Era para o Jorge. Lateral que favorece a equipe brasileira, seguida ali atrás por José Soto. Dezessete minutos e quarenta e sete, zero a zero. O esporte é aqui na Band. Posição de impedimento do Juninho. O Perú disputou 108 partidas na Copa América. Ganhou 38, empatou 26, perdeu 44. Essa é a partida número 109. É dele, Jorginho. Deixa ela aí. Está aí, Persia Olivares. Pegou Dunga. Veio buscarzinho. Mas o que eu estou gostando da seleção, Mário, apesar de tudo, é que realmente ela está muito mais rápida. Você vê que está soltando a bola com muito mais rapidez. A disposição é outra, né? A disposição dos jogadores é outra. E veja, eu já disse nesse texto anteriormente na transmissão, está enfrentando uma equipe que marca, mas quer jogar, quer jogo. A equipe do Perú, ela mantém esse número sete aí à frente. Barone. O Barone, mas vem com quatro, cinco jogadores de trás. Então, ela arrisca mais. Isso também exige mais do nosso setor de defesa, né? Olha o ladrão atrás, Roberto. Tem ladrão, hein? Cortou lá atrás do Lanto. Esse é Persia Olivares. Está levando vantagem que o Juninho empurrou ele. O exame foi na bola de Sampaio. Juninho se mete no meio de quatro. A abertura para Jorginho. Juninho está lá no meio. Mete no meio. Mete no meio. Para Conce Soto. O primeiro pau está saindo. Você vê que o primeiro pau está sendo observado principalmente pelo lado direito do Jorginho. Mas quando você treina exaustivamente isso, acontece automaticamente. Quando a bola vai no lado, o jogador que está mais próximo, o atacante que está mais próximo, nesse caso era o Juninho, já procura o primeiro pau. E isso não está acontecendo. O que prova que é necessário que se repita mais esse tipo de jogada. Persia Olivares sendo atendido pelo Departamento Médico do Peru Esporte é aqui, na Band. Abraço bandeirante aos nossos amigos de Aracaju, no Sergipe TV Jornal. TV Meridional, Canal 13, Porto Velho. TV Pioneira, Canal 5, Teresina. TV Potengi, Canal 3, Natal. Próximos jogos da Copa América no dia 12 do 7, Paraguai, Venezuela. Em Maldonado, às 6h05 da tarde, pelo Grupo A. Estamos chegando também em Natal, TV Potengi. Em Belém do Pará, TV RBA, em Manaus. TV Rio Negro, Canal 13. Falar em Manaus, quem nasce em Manaus, é Manauara. A bola é do Peru. Daquele lado, Jorge Soto. Tem dois Soto aí. Zinho. Xiii, meu Deus. Vamos, Dida. Não, 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 Dida. Aí, pertinho, não, filho. Faz isso com a gente, não. Olha aí. Outra vez, a repetição do chute. Para a fotografia do Dida. Ficou o Dunga no meio. Caído. Roberto. Devoção de Dolanto. Pegou Juninho. Vamos lá, rapaz. Temos que fazer um já, já. Está demorando muito. 22 minutos, hein. De Mundo. Trombada de Ronaldão. Dois lances, marcou o árbitro paraguaio, Félix Benegas. Mais um detalhe que sempre tem que ser corrigido. A gente está aqui como, pelo menos, advogado do Diabo. E as qualidades, nós sabemos que o Brasil tem muitas. O Zinho, por exemplo, é o jogador que, como terceiro homem de meio campo, ele tem a responsabilidade de marcação e também de criação. Então, tem hora que ele tem que se projetar no espaço vazio, sem a bola, assim. Por exemplo, essa bola está nos pés do Juninho. A bola está nos pés do Juninho, quem tem que fazer a função de penetração é o Zinho. Porque, senão, o Juninho não pode dar essa bola e ele ainda ir penetrar na frente. Pode até acontecer, mas é um desgaste muito grande. Então, tem que haver um pouquinho esse revezamento. Na hora que o Juninho estiver mais atrás, o Zinho se posiciona de uma forma mais contundente, mais agressiva, né? Vá mais, penetra nos espaços vazios, em cima dos zagueiros adversários. Esporte é aqui, na Band. TV Paranaíba, Canal 10, Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba e Araxá. Boa noite. O que eu estou achando, Mário, é que está demorando demais para sair o gol do Brasil, viu? É, e agora a tendência é que fique mais difícil ainda, porque já existe um desgaste físico. Lógico que esses jogadores são hiper bem preparados, mas há o desgaste físico. Então, a jogada já não sai com tanta facilidade, o raciocínio já fica um pouco prejudicado, a perna começa a pesar. E o time também, adversário, começa a se fortalecer psicologicamente, porque vê que o bicho também não é isso tudo, não, né? E vai para cima. Então, é um momento, psicologicamente falando, é um momento difícil com a seleção do Brasil na partida. É, momento difícil, 24, quase 25 minutos do segundo tempo e até agora, como diria Walter Abrão, oxo! Lá vem Aldair de novo, já está arriscando pela segunda vez o central brasileiro. Zinho. Edmundo. Lá tem uma posição de impedimento, o senhor Luiz Mereles, do Paraguai. Você está assistindo a Bandeirantes em Bauru, TV, São Paulo, Centro, Canal 4. Pelo Grupo B na Copa América, no dia 13, quinta-feira, Peru e Equador, em Ribeira, às 19h35 e às 21h35, Brasil-Colômbia. Ó, no lance anterior, pena que você não está olhando aí, mas o impedimento do Bandeirantes que marcou é brinquedo dele. Em matéria de Bandeirantes, vou te contar uma coisa, a coisa está preta, viu? Tentou arredondar a Dunga, chamou o Zinho, jogando um pouquinho mais atrás nesse segundo tempo. Tem do seu lado do ar que cai, esse número 5 é César Sampaio. Ó o Dunga e o Roberto daquele lado. Está tentando cavar uma pautinha ali para cobrar isso do Roberto, chegou por aqui, na ponta da bota do Lando Arruma. Olha, é um lance perfeito. A jogada de ultrapassagem do Roberto, o primeiro pau foi observado e ninguém entrou no primeiro pau. Então isso é uma questão de condicionamento e você só consegue através de treinamentos intensivos. Porque aí o jogador se condiciona e no jogo executa. O que está acontecendo é que a jogada está saindo corretamente para o lado, mas o primeiro pau não está sendo observado pelos atacantes. Estados Unidos enfrenta a Bolívia em Paissandu, no grupo C no dia 11. E a Argentina fica diante do Chile, que perdeu dos Estados Unidos. Tira. Tira. Tira, Ronaldo. Ó. Olha. Não. O time deles não é bobo, não. O time deles sai rápido, tem jogadores de chegada. Esse jogador número 10 aí, Palácio, já é bom jogador. O jogador habilidoso está bem com os dois pés. Então o Brasil não está empatando o jogo contra uma seleção ruim, não. É uma boa seleção, jogando uma bela partida contra nós. Muito mais forte do que o Equador, que foi um time medíocre, um time que só jogou marcando e fazendo faltas. O Brasil hoje tem um adversário à altura. Muita gente vai dizer assim, poxa, o Peru à altura do Brasil. Mas é a realidade do futebol sul-americano é essa. A Copa do Mundo, esqueçam. Porque jogar com 45 graus ao meio-dia, só brasileiro. Olha que boa jogada do Juninho. Sábio. Olha o ladrão, Sábio. Olha o Dunga. Vai, Dunga, espeta. Devolução do Aldaí. E nós estamos ficando muito reganhados aqui atrás, viu? Fica só o Ronaldão aí na espera. É o risco que a responsabilidade maior dá aos jogadores do Brasil. Olha, vai, olha. Porque a responsabilidade de vitória é nossa. Tem que arriscar mesmo. Olha, 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 olha. Está na hora do seu zagado meter alguém aí, hein? Edmundo. O setor lá atrás, Pinídeo. Bola brasileira. Daqui a pouco vai aparecer a marca dos 30 minutos e tá. Era zero. Jorginho. Sábio. Isso, Sábio. Agora, vamos, Edmundo. Mundo jogo, Dunga. Mundo jogo. Abre lá, Sampaio. Olha o passe do Ronaldão. Roberto Carlos. Vamos, Jorginho. Dá aí. O Dunga. O Dunga. Margem bandeirante chegando até a cidade de Volta Redonda, no Rio. Barra Mansa, TV Sul Fluminense. Olha a liberdade que o Dunga tem. Se é um jogador especialista nesse rebote, jogador de velocidade, de aproximação com tabela, ou até de chute a gol mesmo, um Beto, um Souza, você teria o primeiro gol com tranquilidade. Meia hora. E é... Ninguém é de ninguém, hein? Vamos, Zinho. Vem pra frente, Zinho. Esse vortinho aí já não resolve mais. Foi na bola. Não foi nada, não. Sampaio. Encostou do lado de cá, Juninho. Jorge. Juninho. Chega aí na entrada da cozinha, dá uma complicação. Eles concentram os jogadores no meio. Eles sabem que o jogador brasileiro é um jogador que não pode ter espaço. Então eles impedem de qualquer forma que esse espaço aconteça. Agora, existe uma opção lá pelo lado esquerdo que foi abandonada aí. Então, opa, é pênalti. Eu vi. O que que eles estão reclamando? Pelo amor de Deus. O que que eles estão reclamando, meu Deus do céu? Deram um pescoção no Robertão, entrando dentro da área. Dentro da área. Pênalti, meu Deus. Olha aí. Quer ver? Vê se eu tô sendo patriota. Dá uma olhada. Fala. Eu tô sendo patriota, simpatia. Ó, o que que é? De novo, ó. O que que é isso aí na minha terra? O que que é? O que que é isso, ó? É pênalti, pênalti. Você pode nem questionar. Mas é a opção que o Brasil tem é essa e abandonou inexplicavelmente no momento. A reclamação é que você viu que o árbitro, ele olhou pro lado de pro lado direito pra ver se o bandeira tava... É, se tava impedido ou não. Eu gostaria até de ver o lance de cima, né? Porque sabe como é que é? A gente no tubo aqui não tem muita visão da linha de impedimento. Vai para a cobrança, quem é que vai? O Edmundo tá ali. Não vai perder, Edmundo. Pelo amor de Deus, já perdeu, hein? Não é ele que vai bater, não. Mas não mostra o medo. Zinho, olho no lance. É mais um gol brasileiro, meu povo. Enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay. Foi, 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 foi ele. Zinho, o craque da camisa número 11. Eram jogados redondos 32 minutos do segundo tempo. E ela foi lá, balançou a couve no fundo da horta do Miranda. Agora em Ribeira, Brasil 1 pelo 0. Aí praticamente se faz justiça, porque o Brasil jogava uma boa partida. Com defeitos apontados por mim, apontei todos. Mas as virtudes nesse jogo existiam. E hoje sim o Brasil, era o Brasil. Longe do Brasil péssimo que foi contra o Equador. Lento, sem imaginação. E vocês veem como é o destino, né? Como a gente não pode, de repente, a gente critica o jogador por falta de um passe mais eficiente. De uma rapidez maior no jogo. E quem deu esse passe foi o Dunga. Então, que fique bem claro que ninguém tem nada contra jogador nenhum aqui. No momento que ele faz uma jogada, que a gente pede, que o Brasil necessita que ela aconteça, a gente reconhece. E foi o que aconteceu. Todos os jogadores criativos, Zinho, Juninho, esqueceram... Esqueceram a jogada pelo lado esquerdo. Só o Dunga se lembrou. E por isso, o primeiro gol. Fizeram falta no Dida. Esporte é aqui na Band. Saudações, bandeirantes, aos nossos amigos da TV Tarobá. Canal 6, Cascavel. Repetindo a sua imagem pelo canal 10 de Foz do Iguaçu, no Paraná. Olha a falta que ele fez na subida do Dida. Olha lá. Ele deu um tapa na nuca do Dida. Você que está aí em Juiz de Fora, aí na TV Tiradentes, viu com clareza como nós também aqui. São 23 horas e 13 minutos. O Brasil na frente do Peru, 1 a 0. Esse gol marcado de pênalti pelo jogadorzinho é o gol número 70 na história de Brasil e Peru. E o gol número 307 nas disputas da Copa América. TV Tribuna, Canal 4, Recife, Pernambuco. Boa noite. Lunga, mete na direita para a corrida do Jorginho. Beleza. Faz um rolê, Jorge. Faz um rolê. Juninho. Agora começa com graça já. Será que houve alguma ordem do banco para o Edmundo não bater o pênalti ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que pênalti é simples a decisão do técnico. Aquele que tem mais eficiência bate. Então nos treinamentos você usa os jogadores que você acha que tem melhor aproveitamento. E define, né? E a definição foi pelo Zinho, que é um jogador que também bate muito bem. O Edmundo não bate mal. Perdeu o tempo, porque é normal. Deu azar, né, coitado? É, deu azar. Deu azar. Também com você de olho nele. Eu tenho um carinho todo especial por ele. Como diria o Osmar Santos, ele é um animal. Lateral que favorece a equipe brasileira. Balançou o esqueleto, o Jorginho, o Duga está com ela. O Jorginho, vai, vai que dá, Jorginho. Isso. Quem chegou, Edmundo, faz. Olho no lance. É mais um gol brasileiro, meu povo. Edmundo, encheu o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay. Foi, 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 foi ele. Edmundo, o craque da camisa número 7. Eram jogados redondos 37 minutos do segundo tempo. E olha ela lá. Balançando o agrião no fundo do gol do Miranda. Agora, Brasil 2, Peru 0. É, e é uma tese que eu sempre defendi do primeiro pau. No primeiro pau, você tendo dois jogadores, você meter essa bola no primeiro pau, você tem a chance do primeiro pau, a chance do segundo, se a bola passar, e do alto gol. No segundo pau, você joga só com uma chance. Então, foi aproveitado o cruzamento, o primeiro pau, a bola passou, correu o risco do alto gol, e a bola voltando no primeiro pau para a definição do Edmundo. Uma definição que não foi a definição perfeita, mas o que vale é a bola dentro do gol. O do pau! O senhor Miguel Compani vai alterar o time peruano. Chamou para entrar no jogo Ramírez. Número 9, parece. É, e tem que arriscar. Agora, aquele procedimento da equipe do Peru, com relação à ofensividade, não, que não tenha sido ofensivo. Quando tinha bola, eles partiam com quatro jogadores para cima da defesa do Brasil. Agora, tem que arriscar mais ainda. Eles deixavam só um jogador enfiado, que era o número 7, o Barone. Agora, eles têm que chegar com mais gente, porque 2x0 não serve. Edmundo, a marcação é feita por José Soto. Mas agora também um abraço, né, Silvio? O jogo já acabou para eles. É, estamos com 39 minutos. E vou ser sincero, mas nós não merecíamos o sofrimento que nós tivemos até agora, com esse empate de 0x0, por aquilo que nós fizemos. Concordo com você também. Pelo futebol que nós apresentamos, um futebol exuberante, de toque, bonito, envolvente. Na verdade, sofremos demais. Demorou, mas saiu. Concordo com você inteiramente e vou mais além. Os defeitos apontados por mim aqui não querem dizer de forma alguma que a seleção tenha problemas ou que tenha tido uma atuação imperfeita. De forma alguma. Os erros estão aí para serem corrigidos. O Zagaro, como detalhista que é, eu tenho certeza que vai corrigi-los. E nós vamos ter, dentro das Olimpíadas, uma seleção com poucos defeitos. Nós que reclamávamos tanto no primeiro jogo contra o Equador, do individualismo do Edmundo, hoje temos que falar exatamente o contrário. Foi um jogador que serviu, não foi individualista e acho que deve ter tomado um puxão de orelha para ter mudado as suas características. A pauta é contra o Brasil. Se segura a nona. 2x0 o Brasil na frente do Peru. Jorge. Pegou daquele lado o Rivera. A marcação é do César Sampaio e o lateral favorece o time peruano. Esporte é aqui na bande. Tentou ser casinho. Chegou Sampaio, tira o Ronaldão, manda para o mato. Isso. Aquele bandeira lá, ele é ruim mesmo, viu? Ele deu bola para o Peru. Ele é argentino. Tem que ter os olhos abertos, hein, senhores? O Zagalo já está enxergando as coisas lá, hein? 41 e 15. No próximo dia 13, quinta-feira, o terceiro compromisso brasileiro contra a seleção da Colômbia. Com este resultado aqui, o Brasil vai praticamente passando para outra fase. Soma seis pontos contra quatro da Colômbia, um do Peru e zero do Equador. E essa atuação do Brasil foi a melhor entre todas as seleções que eu vim jogar até agora na competição. Uruguai é líder no grupo A, com seis pontos. E a Argentina e os Estados Unidos deviam a liderança no grupo C, com três pontos cada um. Padrão Dunga. Aí, caiu, cortou, estamos de volta. Esporte é aqui na bande. O Nego tem dois apita, é capaz de engolir, viu, viu? Ele é gordinho, rapaz. 22 Carranza. Toma cartão amarelo. Quarto cartão amarelo do time peruano. Um para Miranda. Carranza, Deus Solar e Custódio. Bem, Mário Sérgio, estamos com 43. A viúva já está sendo beijada, abraçada. Já estão colocando o defunto na cova. Os defeitos foram apontados, normais, numa seleção que inicia todo um processo de renovação. Renovação e reformulação tática. Renovação em termos de nomes e reformulação em termos táticos. São pequenos defeitos que foram apontados, mas que com certeza serão corrigidos. Aliás, eu já disse isso aqui na transmissão. E dizer que hoje a seleção do Brasil jogou muito bem, com uma única restrição. O zagado tem que olhar com carinho, de repente, em função de um adversário mais qualificado ou menos qualificado. O mais qualificado tudo bem, essa formação correta. É uma formação que tem preocupação também com o setor defensivo. Mas quando pegar uma equipe fraca, como foi o Equador, há necessidade de se abrir mão de um dos dois volantes. E essa opção, quem tem que criar, é o técnico da seleção. E com certeza ele vai estudar com o maior carinho. Você teria feito alguma alteração no time brasileiro essa noite, ou não? Olha, eu tiraria ou o Dunga ou o César Sampaio e colocaria um jogador de mais criação. Porque havia essa possibilidade em virtude da liberdade que o Perú deu para esses dois jogadores. Aí, estão os dois aí. César Sampaio e Dunga sem marcação. O Zinho foi marcado, o Juninho foi marcado, os dois atacantes marcados, os dois laterais marcados. Muito mais o Jorginho que o Roberto Carlos. Aí foi o caminho que o Brasil poderia ter jogado durante toda a partida. Jogou durante o primeiro tempo e esqueceu do segundo. Só o Dunga tem boa memória. É, mas como você falou, as jogadas acabaram saindo pelas laterais em jogadas do primeiro pau. Do lado esquerdo, o Roberto Carlos tentou, sofreu o pênalti. Do lado direito, o Jorginho foi e o Edmundo fez. Eu já estou dizendo que estamos com 45 minutos. A importância dos laterais, né? Então, essa é uma proposta que eu gosto muito, dos laterais apoiando simultaneamente. E, felizmente, o Zagaro parece que na prática concorda comigo. Já estamos com o tempo regulamentar ultrapassado em 20 segundos. Brasil 2 a 0 em cima do Peru. Vamos completando assim na história de brasileiros e peruanos. O jogo número 34 com a 24ª vitória brasileira. Com 71 gols marcados, sofridos 26. Mais um detalhe. Quanto às vaias que foram dadas na seleção do Brasil, só pode ter acontecido em função dos Uruguaios que estavam assistindo o jogo. Só que essas vaias deveriam ter sido dadas à sua própria seleção. Porque essa, sim, jogou muito mal. O Brasil hoje jogou uma partida muito boa. Que, inclusive, deveria servir de exemplo para a seleção do Uruguai, que é anfitriã dessa grande festa, né? Eu gostei muito do time brasileiro hoje.